Música Bom, internautas, aqui no Majestic recebendo Marquinhos Silva, zagueiro do Havaí, um dos responsáveis pelo acesso do Leão e realmente dias de comemorações, né Marquinhos? Com certeza, como você falou, a gente está aproveitando, comemorando bastante porque foi um ano difícil, um campeonato que é muito complicado e foi decidido na última rodada, como você falou, no empate a gente precisava só de um ponto e conquistamos esse um ponto a gente tem que comemorar bastante porque o grupo merece foi um grupo muito aguerrido, fez um excelente campeonato se não me engano, de 38 rodadas, ficamos aí 26 no G4, então foi merecido Quantos acessos na carreira? Esse foi o primeiro, eu disputei quatro, né? Série B, duas com o Guaratinguetá e uma no Figueirense e agora a do Havaí Pode ser considerado um título? Sim, eu acho que é claro que quando você ganha um campeonato que nem o Fortaleza ganhou, claro que fica também marcado até um pouco mais do que o acesso, mas como eu falei, o campeonato é muito difícil e até o Geninho brincava, né? Que ele falou assim, ano que vem a gente vai estar no mesmo lugar do que o Fortaleza disputando o mesmo campeonato Então tem gostinho sim de título, a gente também queria, claro, conquistar o título mas o primeiro objetivo mesmo era esse acesso porque não é bom só para o clube, mas sim para nós atletas e para todo mundo que é envolvido com o Havaí Então acho que todo mundo ficou muito feliz e agora é planejar aí o 2019 para que não fique nessa de somente há um ano, dois anos e sim permaneça por muito tempo na Série A e com isso o crescimento do clube e das pessoas que estão envolvidas com a Havaí vai ser muito grande Telefone teu aí não parou? WhatsApp? Família? Amigos? Ah, muitos, muitos Os amigos, familiares, todos que estavam próximos e viu o que eu passei nesse ano e terminar o ano dessa maneira, com certeza Teve muita gente, eu fiquei aí uns dois dias para estar respondendo realmente a todos porque um carinho enorme dos meus amigos, companheiros de trabalho familiares, amigos fora do futebol todo mundo parabenizando porque sabe da luta que eu tive não só dando os parabéns pela conquista mas também pelo fato dessa luta que eu tive aí nesse ano Para quem não viu, vamos mostrar o momento da comemoração no gramado e que vários torcedores no entorno do Marquinhos Silva levam ele junto, ele já estava machucado no jogo eles vão empurrando o Marquinhos, comemorando e você confere essa imagem agora Marquinhos Silva é havaiano Marquinhos Silva é havaiano Aquele momento ali, o pessoal até apertou, né? Sim, sim, mas é um momento muito legal eu também até agradeço por esse carinho nunca tinha havido passado por isso ter um carinho tão grande do torcedor tão próximo assim, né? Eu já tinha agradecido anteriormente porque com a minha chegada o torcedor realmente me apoiou até mesmo antes de eu estar dentro de campo porque eu já tinha falado na minha apresentação que a minha resposta ia ser dentro de campo não adiantava eu chegar numa coletiva falar bonito porque o jogador ele acaba falando realmente é com os pés, é dentro de campo era assim que eu ia conquistar o torcedor e no final do jogo você ter esse carinho do torcedor dessa forma demonstra que o trabalho foi bem feito então assim, eu fiquei muito feliz e já agradeci agradeço novamente ao torcedor pelo apoio que me deu nesses seis meses de clube Eu sou daqui convivo e sei muito bem como é a torcida do Havaí como você também conhece agora Houve dois momentos ao longo da história em que o torcedor do Havaí reconheceu o atleta em campo com a Dilso Heleno foi uma final Havaí e Tubarão o Rui Guimarães era o técnico do Tubarão a Dilso Heleno era titular do Tubarão e o Havaí ganhou o título sabe o que a torcida do Havaí cantou? Doutor, eu não me engano a Dilso Heleno é Havaiano e fez o mesmo contigo Marquinhos Silva é Havaiano Sim, é uma felicidade enorme como eu falei ter esse reconhecimento que nem eu estive na outra equipe da cidade grande que é o Figueirense fiz a minha história lá e quando eu cheguei também eu falei isso eu não vim aqui passear mesmo com a idade que eu tenho eu vim aqui trabalhar e fazer história também é claro que são só seis meses de clube é um acesso importante que nem você falou são poucos que conseguem isso então assim a minha felicidade é muito grande eu tenho que agradecer muito a Deus porque foi Deus com certeza a minha família que me sustentou até aqui por tudo que eu passei de não perder o foco não perder a fé então assim eu sou muito grato estou muito feliz mesmo como eu falei o que eu passei no começo do ano e está terminando o ano dessa maneira eu só tenho que agradecer e enaltecer o nome de Deus porque com certeza foi ele que me trouxe até aqui o Marquinhos Silva do Figueirense a gente também conhece no Havaí faltam gols falta aquela raça maior falta aquela liderança concordas? é na verdade eu era muito falta a sequência de jogos é então na verdade eu fui cobrado bastante por esses gols até o próprio presidente me cobrava sempre que me encontrava ele me fala vê está faltando gol mas é tudo no momento que tem que acontecer eu acho que essa parte da liderança como a gente tem o Betão tinha o Marquinhos também a gente tem que respeitar é claro que no vestiário no dia a dia a gente sempre estava conversando mas esse momento mesmo ali de chamar a gente tem que respeitar e deixar ali para os capitães que eram o Marquinhos e o Betão e a gente fazia aquele trabalho diário de sempre estar conversando com os mais novos momentos decisivos deixar eles à vontade da gente chamar a responsabilidade falar para eles faz o que você sabe e deixar a responsabilidade com a gente então a gente foi fazendo esse trabalho era totalmente diferente lá eu era capitão já há muito tempo então já exerci isso daí aqui eu falei eu não posso chegar já querendo sentar na janela tem que ir devagarzinho porque tem excelente pessoas também ali liderando o grupo como o Betão já há um tempo o Marquinhos nem se fala então a gente vai aos pouquinhos mas com certeza a gente conseguiu unir o grupo mesmo com as dificuldades e não perder o foco que o foco era conquistar esse objetivo principal em termos de futebol a minha sequência nessa reta final eu pude nesses cinco jogos realmente fazer as partidas que eu sei e conheço que eu pude manter um nível que eu estou acostumado a manter e agora é se preparar esperar o futuro mas é que eu falei eu estou muito feliz porque eu pude ajudar eu cheguei eu joguei 20 partidas desde quando eu fui liberado e eu tive a minha estreia eu fiquei fora só de quatro partidas duas no banco que eu não entrei e duas que eu fiquei de fora uma por suspensão e uma porque eu tive uma dor na perna e acabei não indo para o jogo então assim eu fico muito feliz que eu pude participar dentro de campo e ajudar a gente a conquistar esse objetivo vamos assinar o contrato você fica não fica a família quer ficar em Floripa qual é a situação? você já me conhece você sabe que eu não quero sair da cidade minha família está muito bem aqui eu também estou muito feliz com tudo que aconteceu nesses seis meses vai ter conversa o Nacife vai estar conversando com o pessoal essa semana aí tem tudo para dar certo porque eu quero ficar eu quero continuar como eu falei eu não vim para cá à toa eu quero fazer história junto com meus companheiros então assim se Deus quiser vai dar tudo certo aí a gente continua aqui porque o que eu falei já virei manezinha não vou embora da cidade não show de bola Nacife que se refere o Marquinho Silva é o Maurício Nacife o Daniel Nacife pessoal da agência 90 minutos que deve realmente renovar o contrato acertar com o presidente Batistotti nem tudo são flores nem tudo né foi maravilhas você passou um mau bocado que poucos passariam e dariam a volta por cima e retornariam com acesso como você fez qual o pior período e como está essa questão jurídica porque alguém vai ter que pagar essa conta tu já adiantou o dinheirinho né sim como você falou o momento mais difícil da minha carreira e da minha vida pessoal também né e o momento mais difícil foi começo do ano que depois de 18 anos de profissão eu tive que ficar em casa estava impedido de trabalhar todos esses 18 anos sempre estava em algum clube sempre me apresentando para ir para a pré-temporada e aí você ficar em casa ver seus companheiros e trabalhar pior do que isso é acusado de doping sim é como eu falei impedido de fazer o que você ama e sendo injustiçado então assim era juntava as duas coisas porque como eu falei anteriormente era meu caráter que estava em jogo era minha profissão era tudo que eu corriia atrás nesses 19 anos de carreira então eu sempre falei desde o meu início que eu ia até o final poderia demorar dois, três anos poderia ter encerrado a minha carreira mas eu ia provar que eu era inocente que eu não tinha feito nada e graças a Deus demorou um pouco mas eu consegui provar isso daí e aí quando eu achava que as coisas iam encaminhar mais tranquilo também passei um período de dois meses e meio ali procurando o clube e aí é aquele momento que já está velho ah não não está muito tempo sem jogar idade já avançada então muitas portas fecharam e eu também sou muito grato e eu falei isso com o presidente falei isso com o Juscelino com o Batistote agradeci muito por eles terem aberto a porta do Havaí para mim porque muitos fecharam ali onde eu jamais imaginaria que era um rival chegar e abrir a porta nesse momento também grato ao Marquinhos o quadro todo era para não ir para o Havaí não o quadro todo era para não ir tinha muitas por isso que eu falo assim Deus na minha vida ele me deu essa benção hoje eu posso falar que eu sou um abençoado porque tinha equipes de série C que tinha falado não ah vou pensar e eu tinha falado para minha esposa não aguento mais ficar em casa a oportunidade que aparecer eu vou porque eu não consigo mais ficar em casa e aí foi sempre aqui ah não a gente vai ver aí falava com o treinador falava com o Juscelino a gente vai te dar uma resposta e sempre encaminhando até que apareceu a oportunidade aqui no Havaí também eu não era a primeira opção tinha uma outra opção que aí o menino veio fazer exame não deu certo porque estava com problemas físicos e aí que que vieram realmente atrás e a gente sentou e acertou então assim eu fiquei muito feliz por tudo que eu tinha passado e Deus estava abrindo uma porta de um clube tão grande como o Havaí e com a oportunidade de chegar e fazer história porque a equipe já vinha bem no campeonato era início mas já estava ali brigando lá em cima então eu sabia que tinha essa oportunidade e vim muito feliz trabalhando que nem o início também não foi fácil ninguém sabe mas o meu período de transição que eu cheguei eu tive que fazer um período de transição para ser liberado a treinar com o grupo eu senti nesse período de transição eu não falei com ninguém eu senti a minha coxa na verdade eu falei com o pessoal do clube eu cheguei no médico e falei doutor a gente vai fazer o exame se der alguma lesão eu vou embora porque eu sei o meu peso da minha contratação o que o presidente está tomando na cabeça se chega agora antes de eu começar a treinar com o grupo eu falar que eu tive uma lesão vai cair todo mundo em cima da cabeça do presidente e aí eu fiz um exame deu só um edema eu fiquei três dias sem treinar ali só fazendo uma coisa mais leve e voltei a treinar e aí foi tendo a oportunidade e deu o que deu então assim eu sou muito feliz com tudo que aconteceu na minha vida hoje eu cresci como pessoa como homem por essas dificuldades é na dificuldade que a gente acaba crescendo e não só isso mostrou que há erros também no doping porque tu não se dopou tu foi prejudicado e então há erros não é sendo acerto sim não e na verdade assim a gente eu fui atrás e conversei com muitas pessoas com atletas e o que me chamou muito a atenção aconteceu com o Alexandre no Palmeiras ele provou ele mostrou que eles tinham se enganado com a substância que era uma substância que eles tinham usado num shampoo e ele provou lá na audiência dele que eles tinham se enganado e mesmo assim eles chegaram e falaram tudo bem então não vai ser quatro anos não vai ser dois então assim até na época eu falei do meu julgamento o pessoal lá do tribunal falou pra levar adiante porque acabavam com muitas já acabaram com muitas carreiras porque o jogador não teve condições de pagar advogado de pagar exames como eu paguei e aí o cara acaba abrindo mão porque fala eu não tenho condições o que eu vou fazer e acaba acabando com a carreira e quem vai ter ressarci? então eu vou minha advogada eu tenho um período de cinco anos pra mim poder entrar então quando eu estiver tranquilo parar de jogar já tá tudo certo ela vai ela vai entrar e vai correr atrás das pessoas realmente responsáveis porque como você falou não só o dinheiro que eu gastei né mas o tanto que eu fui prejudicado tanto que a minha imagem foi prejudicada porque uma dúvida e você é condenado isso você é condenado antes na verdade é isso porque sai uma matéria na verdade saiu um monte de matéria falando lá se colocasse no Google Marquinhos Zagueiro ia sair pego no DOPE quando eu fui absolvido tinha uma uma linha então na verdade fica isso a bomba vem na capa depois uma notinha lá dentro na última página isso mesmo então a minha imagem sim foi prejudicada é como eu te falei o pai de família o homem o meu caráter tava em jogo não era só o jogador de futebol porque meus filhos minha filha maior sofria na escola já tem 12 anos os amiguinhos já brincavam já falavam pra ela meus menores não mas aí era meu filho perguntando pai o que aconteceu você não vai mais jogar a gente não vai entrar mais em campo com você meu filho de 4 anos também não entendia então é muito complicado mexe com a família toda mexe com o pai de família então com certeza eu vou atrás sim não só do dinheiro que eu gastei mas pelo meu caráter e por tudo que fizeram e tentaram denegrir não tenha dúvida e vá te receber porque isso aí diria causa ganha e uma das pessoas importantes no teu recomeço na tua volta por cima foi o Damir né sim sim eu acho que acho não tenho certeza que ele foi uma das principais pessoas porque não foi só o trabalho né eu trabalhei com ele também agradecer o pessoal da academia lá na Pedra Branca também que abriu as portas da academia também no início que eu trabalhei lá da Life entendeu tem o pessoal da Evoque também que é outra academia de funcional que me ajudou o Léo mas o Damir é um amigo é um amigo ele te procurou? na verdade ele me procurou né e a gente começou a trabalhar junto e como eu falei não era só o trabalho tinha dia que ele me ligava ele via as vezes que eu tava meio triste como é que você tá pô não vamos ele chegou e conversou com o pessoal de um campo pra não vamos fazer trabalho no campo também pra não ficar fazendo só trabalho em academia só funcional pô eu fui treinar com ele na Beirama de São José entendeu sete horas da manhã isso ninguém vê isso ninguém vê fui treinar com ele porque ele tem os horários dele as turmas dele como ele mora próximo né a gente foi treinar sete horas da manhã no campo de Várzea lá da Palhoça aí depois no campo não deixavam a gente treinar mais porque falam que tava estragando que ia ter campeonato e aí ele colocou eu pra treinar no condomínio dele no campo que tinha lá do condomínio dele a gente começou a fazer os treinamentos lá então assim eu sou muito grato a ele porque não era só o trabalho ele procurava é isso ele tava preocupado com o ser humano também como a gente é amigo ele de conversar chegar e falar cara não desiste tamo junto amanhã a gente vai treinar às vezes ele procurava trazer uns meninos pra treinar comigo porque treinar sozinho é complicado né então ele trazia uns meninos pra treinar junto uns amigos dele então assim eu sou eternamente grato por ele porque também através dele foi que teve o primeiro contato com o Marquinhos foi o Marquinhos que acabou me levando pra lá porque ele ficou enchendo o saco do presidente através do filho dele também que o filho dele trabalha com treina com o Damir então o Damir conversando com o filho conversando com o Marquinhos o filho ficou ali e ele pegou e foi então assim sou eternamente grato a ele porque ele não só me deixou focado em treinamento mas também com a cabeça boa você machucou na hora durante o jogo com a ponte preta porque o Betão fez o sinal achei que era o Betão que ia sair e apontaram pra você deu algum problema ali? sim na verdade acho que uns 25 minutos quando eu subi numa bola na hora que eu apoiei minha perna esquerda eu acabei sentindo uma fisgada na coxa e aí eu falei ir pro banco pedir pro pessoal falar pro Ayrton aquecer e aí eu continuei no jogo mesmo com dor eu continuei o primeiro tempo ali eu falei vou pro vestiário não vou sair no jogo aqui só se realmente meu músculo aqui estourar e eu não consegui nem ficar em pé e aí eu levei assim o primeiro tempo quando a gente foi pro vestiário o doutor me examinou e aí ele quis me tirar do jogo porque ele falou que realmente a musculatura tava muito dura tinha dado meio com a contratura e ele falou vai estourar vai rasgar e eu falei doutor deixa rasgar mas do jogo eu não vou sair não e aí eles me deram injeção colocaram as fitas e aí era mais na hora no momento de bater na bola mais forte dava um pique mais longo que eu sentia dor mas é o Betão ali eu já tinha avisado ele coisa suportável né e depois eu fiz o exame realmente deu um grau que é como se fosse um edema que deu eu tô até fazendo tratamento essa semana que o pessoal ainda tá lá no clube pra mim já ficar zerado mas eu tinha brincado e eu falei cara só se eu não conseguir ficar em pé se estourar realmente o músculo que eu não consegui nem andar que eu saia desse jogo porque uma por tudo que eu passei e outra um jogo como esse jogo decisivo todo jogador se prepara pra esses jogos assim então eu falei não vou sair e graças a Deus consegui ficar até o fim grandes momentos que tem na tua memória que você possa relatar agora da homenagem da festa o que que tá marcado pra ti? Olha com certeza a invasão do campo o carinho do torcedor ali eles cantando a música muitos agradecendo muitos vindo chorando me abraçar e agradecer pelo que eu tinha feito que eu tinha conquistado o carinho deles acho que isso daí não tem preço eu acho que não não tem preço porque a gente sabe como é grande a rivalidade e torcedor é paixão não tem jeito mas você receber esse carinho ver criança ver adulto chorando e te agradecendo pelo seu trabalho por dar felicidade isso daí não tem preço isso que vai ficar gravado na minha memória porque como eu falei a gente trabalha pra viver esses momentos de reconhecimento e ver as pessoas felizes com o que a gente vem fazendo dentro de campo então assim com certeza a imagem da invasão do torcedor e esses torcedores vindo a agradecer pelo trabalho chorando e o lance da música também vai ficar gravado pra sempre imagens do Rodrigo Polidoro que captou muito bem e que isso aí fica pra vida toda vai pra São Paulo passas a virada de ir lá e volta não eu passo aqui eu sempre passei aqui eu vou a São Paulo só resolver algumas coisas já tá às vezes 5 anos né já já é o quinto ano já e aí eu vou a São Paulo só ver os amigos resolvo algumas coisas lá e venho pra cá e às vezes meus irmãos passam vem pra cá também pra passar junto às vezes eles passam passam lá com os amigos na verdade só tenho meus dois irmãos de família lá jogam mais do que tu jogam mais do que tu não, não, não toda família tem irmão que joga mais do que o profissional é verdade mas meu irmão até tentou também jogar foi até as categorias de base ali juvenil do Corinthians depois rodou e parou e aí eu mais eu fico aqui é como eu falei pra você eu gosto muito da cidade vou morar aqui depois que parar de jogar pela qualidade de vida e pelos meus filhos que amam também aqui então eu continuo aqui gosto né e outras as férias tanta praia vou fazer o que em São Paulo São Paulo é só ver os amigos negócio e voltar pra cá pra curtir as férias show de bola uma mensagem ao torcedor do Havaí e aos teus fãs do Figueirense muitos comentam que torcem por ti sim não é porque você veio pro Havaí pro Rival que eles não vão deixar torcer tem muita gente que gosta de ti que é alvinegro não, primeiramente eu quero agradecer a todos né como você falou num momento difícil também eu recebi muitas mensagens do torcedor do Figueirense que tava junto que acreditava na minha inocência então eu quero agradecer esse carinho esse carinho mesmo depois de eu estar jogando no rival de eu estar no Havaí estar conquistando o acesso recebi mensagens também então eu quero deixar grato eu acho que isso daí é fruto de um trabalho que a gente fez e pro torcedor do Havaiano assim muito, muito obrigado mesmo por ter proporcionado isso daí como eu falei foi com certeza uma das maiores emoções minha como profissional isso é como a gente tava falando aqui que não foi um título né mas a comemoração do torcedor o que eu passei com o torcedor foi a primeira vez e é inesquecível então assim eu queria agradecer esse carinho que eles tiveram comigo seis meses de clube né e como eu falei espero que tudo dê certo que eu possa continuar ano que vem junto com com esses novos companheiros a gente fazer história buscar títulos porque é como eu falei eu vim pra cá em busca disso de fazer história de colocar meu nome na história com humildade com trabalho junto com meus companheiros e espero que dê tudo certo e ano que vem a gente possa estar junto e comemorando também aí títulos campeonatos um campeonato sério sólido e procurando coisas maiores então assim é agradecer e esperar que 2009 com certeza seja melhor parabéns obrigado eu que agradeço ajá eu me ligando matizu e juventude a bailando